É, mano, é, 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 que vale a intenção, que vale a intenção. É palavrão, parceiro, me fala. Aonde, aonde ele vai? Toma na cara então, Jaqueline, é bom. Ah, eu tomei coça, mano, meu Deus, dois de vida, cara, piores do Brasil. Ai, Black, pode clipar, né, tropa. Gostaram, né, tropa, da baixadinha da mesa. Ah, pode clipar, pode clipar, que pode tá um. Que isso? O que é que é ruxando? O Bracinho tem 10 anos, pô, se pá menos. Carito. Olá, gorita, gorita, gorita. Olhos, 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 olhos! Pijer, ele tem que ir atrás, ele tem que ir embora O puxei ele, o puxei ele, o puxei ele Que ele vai embora amizade amizade cara que é uma tropa aí do jeito matou mano não sei se é ele é ele não sei se é ele é ele ai papai ele ficou parado cara factory 2k deitei ai que não contou mano esse cara é sortudo quebrou o gelo tem uma na direita varita deitei outro aqui mais um ai um lá atras mais dois equipos tem uma pra cá não o do muro correu do muro correu mano tem em cima da fec tem uma aqui fora ainda oxi não sei de onde eu tomei não sei de onde eu tomei não sei é como é que ta uma semana sem jogar voltei agora ai eu vou ir no teu casamento tem um momento o pai é dois perno deu 299 nesse caso tem um vida perno da um tiro nesse cara e pelo amor de gelo ai Agora fodeu, Apelo. Mate o outro. Mano, tu tá com um bait que atravessa gelo. Não, sério isso? Mano, JJ, mano. Meu Deus do céu. JJ não é nem na terra e nem no céu esse JJ aí. Nem. Abriela, eu dei dois tiros de 99 no cara e você não mata por nada? Mano, mano, desiste, desiste. Mano, Mega, desiste dessa arma. Ah, Pela, eu dei dois tiros de 99 no primeiro e dois tiros de 99 nesse aí. Mano, o JJ ruim, tu não é ele, velho. Não, JJ ruim. Ah, Pela, eu dei dois tiros de 99 em um e dois de 99 no outro. Eu derrubei o cara e tu morreu pro outro cara. Derrubou o cara. Pô, depois de o cara ter me deixado com 10 de vida, dois caras me atirando, eu dei 99 em um. Não, o JJ pode estar no pior dia, velho. Nem no pior dia tu consegue ser igual a ele. Ah, Pela, não fala assim comigo que eu vou ficar triste. Para de falar isso. Que eu pareça um pouco com ele? Não. De longe, assim. Se olhar bem de longe, assim, cai a skin dele. Você não acha que esse é que você confunde? Não. Talvez pela skin, mano, mas pelo estilo. É, vamos supor, ó, que você tá bem longe assim, tá ligado? Num campeonato, ó, vou ficar daqui. Cadê a WM que eu tinha aqui? Sumiu. Ó, vamos supor que você tá aí e tá num campeonato. Daqui, ó, você vê duas alpes na minha escota. O que é a WM que eu tinha aqui no jogo? Sumiu com a WM? Pode ser essa K98 aqui, vou mostrar aqui pra você. Ó, mostrar aqui pra você, é peso. Calma aí. É, olha aqui, olha aqui pra mim, olha pra mim. Ó, você tá aí, ó. Dá num campeonato. Vamos supor que eu tô com a skin do Jordan. Daqui, ó, fazendo assim, aí você, ó. Você não vai achar que é ele, ó. Aí, a hora que tu começa a encerrar o tiro, eu falo, rush, é mobile? Mobile, rush? Mas eu não errei o tiro, é... Meu Deus, Mega, tu tá com arma que atravessa o gelo. Tu podia ficar atrás do gelo e fuzilar o cara no tiro, aí. Mas eu fiz isso. E o que que aconteceu? Eu dei muito 99 nele, mas ele não morreu. E daí, tipo assim, o que aconteceu foi o teu erro, foi que você não matou o cara. Não, o meu erro, tu tá falando do meu erro. Mano, tu é a W, cara. Eu mesmo, fiz o cara me deixar de vida. Mano, não, cara. Eu ia ter uma atitude pra cima do cara com 20 de vida. Mega. Tu tá falando do meu erro, cara. Se enxerga, mano. Rapela, o seu erro levou nós dois pra morte e você tá... Não, cara, não. Não, foi essa. Essa foi simplesmente o que aconteceu. Primeiro que tu falou que o cara tava um tiro. Eu dei um tiro de 12 no peito dele e puxei XM8. Ah, tá, tá. Não, ele tava um tiro na hora que eu falei, né? Não. Demorou três dias pra acertar. Não, olha a live, olha a live lá, então. Eu dei um tiro de 12 e puxei XM8, dei quatro tiros no peito dele. Primeiro, eu dei 999, dois de 99 no cara. Que é pra gelo. Dei um de 99 naquele cara por último, já tinha dado três tiros e daí eu olhei pra você, você não acertava o time do cara. Mega, cara, para, para de mentir, para, para. Não, o que que você fez com o teu tiro? Eu não sei o que tu fez. Eu acho que você tava tirando foto, porque o cara com o de vida, eu lá tomando tiro dos dois, você... Tá, 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 também já foi, também já foi, mas eu acho assim. Fica quieto, calavanta, caminha. Não, é, se tivesse um júri agora, pra votar, mano, quem foi mais de mais? Eu tenho certeza que isso não teve mais de mais. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. E você apela, teve um pequeno erro ali, pá. Mas se tu tivesse que perder de mim, cara, meu Deus, por Deus, que teus cabelos já tá aqui, dá um cara. Eu nunca vim andar com capa no FaceRine. Deu, deu, deu. Tá, não, tá bom, tá bom. Vai ver o S2 depois. Vai vir pedir foto do meu abdômen. Vai vir pedir foto do meu abdômen. Não, Apela. Ô, Apela, como que faz pra ficar com você? Faz eu ficar com o abdômen igual a teu? Pra eu ficar passando a mão assim, tipo... Fazer uns... Tem que fazer uns becos na rodoviária, por causa de negócio. Me passa a calma, Apela, pra eu ficar assim igual a você, saradão. Meu sonho é passar a mão na minha barriga e ver calombo. Meu parceiro é meu cabelo de rua. Aí, tropa, ele tá achando que é bom pra dar tiro e... E colocar gel, tá? Aí também, tá? Tem capa aí pra mim, Apela? Tem. Ou você explodiu a capa dele? Sam, salve, pessoal. Opa, o que sim, dessa vez eu estarei trazendo dois. Seja indite, é. E... Vai deixando o like. Opa, meu Deus, Apela, quem te matou, quem te matou? Passa a calma, passa a calma. Vem, 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 vem. Só vem, só vem. Depois que eu fuzilo ele. É que eu não sei quem é, na verdade. Eu tô atirando aquele só pra... Não, o pelador tá ajudando. O pelador tá ajudando. Ah, então é o cabeçudinho ali que eu atirei antes? É, aquele lá. Ah, eu dei dois capas nele, tá só nata. Boa, velho. Puxa. Nossa, meti o da cu no nefai nele, homem. Porra. Tá, me explica ali do... Deixa eu falar com o Black de novo. Black, vem aqui com o Apela, quer falar com você, homem. Opa. Ô, Black, por que que tu tava usando o regidite no Nifiais? É verdade, mentira? Não, não, não. É... É... Opa, o quezinho era apenas... É... 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 Batou o lag. É... Não, não, não. Ô, Black, ô, Black, tem como tu mandar um salve pra mim? Não, não, não. Opa. Por favor. Salve, salve, pessoal. Opa, o quezinho é salve a Pela. Mano, é muito igual, cara. É incrível, mano. Não é ele, homem. Ele mora aqui em casa, só que ele não gosta de aparecer, mano. Ele... Ô, não, vai tomar no teu cu, mega. Na moral, desculpa falar isso, rapazão. Oxi. Mas é muito igual, cara. Vai ficar me xingando, tropa. Que isso? É a transição perfeita. É a transição perfeita. É... É... Pra mim é marco. É a transição perfeita, é. É a transição perfeita. Não tem como, não tem como. É a transição perfeita e não tem como. É o frazão. Tem três aí, verdade, mano. É o frazão, homem. Ele faz esse récord, assim. Pra mim, você tava lá com o Davi, mano. É... É a transição perfeita. Não tem como. É o perfeito, é o perfeito. É doido, é o frazão. É, muito bom. Tropa do céu. Sem dúvida. É o atrazão. A segunda ação. Legenda por Sônia Ruberti